Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição deste sabadão. Como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, tem rodada de Brasileirão nesse final de semana. Quer fazer sua aposta esportiva? Aposte lá na 1xbet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Vou dar algumas dicas incríveis pra você tá apostando nesse final de semana. Quer um joguinho internacional? Temos Manchester City e Sheffield. Brasileirão, você tem sábado. Fluminense e Atlético. Cruzeiro e Grêmio. São Paulo e América Mineiro. Flamengo e Bahia. Lá pelo feminino. Quiser dar uma moral pro futebol feminino. Domingão, temos Internacional e Flamengo, aí, pelo masculino. Vasco e Palmeiras, às 4 da tarde. Tu vai apostar nesse jogo, porque tu não vai dar mole. Santos e América Mineiro. Goiás e Corinthians. E temos também, às 11h15, Barcelona e Atlético de Madrid. Olha que jogos incríveis aí pra você apostar. O link da 1xbet tá no primeiro comentário fixado. Clica, se cadastre lá e comece a apostar. É uma gigante mundial, empresa séria. Paga rápido e paga bem. E você também ajuda e fortalece aqui o meu trabalho. Se for seu primeiro depósito, utilize o cupom promocional Futebolaço, com o termudo e seu ano final, que eles dobram aí a sua aposta. 1xbet, parceiro do canal Futebolaço. Beleza? Dito isso, vamos começar a trazer algumas informações. Primeiro, nossa querida casa, nosso cantinho, nosso refúgio. São Januário completou, hoje, 96 anos de vida. Que viva a nossa casa, que é um símbolo. Ela é muito além do que apenas um estádio de futebol. Foi construído para se lutar contra o preconceito da burguesia da época. Primeiro, queriam dizer que os negros e operários não iam jogar. O Vasco Peitó disse, sim, eles vão jogar. Depois, alegaram que nós não tínhamos um estádio. E a sua torcida se mobilizou e construiu, à época, o maior estádio da América Latina. E o primeiro, com iluminação pública. Você sabia que os jogos, com iluminação, desculpa. Você sabia que os jogos aconteciam de dia. Porque a maioria dos estádios não tinha luz. E aí não tinha como ter jogos à noite. Então, São Januário, além de ser, na época, o maior estádio da América, foi o primeiro a ter iluminação própria. Podendo ter jogos também de noite. Olha que maravilha. Te amo, minha colina histórica. Te amo, meu São Januário. Precisa muito de uma reforma, de uma modernização. Mas nós, sim, somos o único dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro que podemos bater no peito de se orgulhar e dizermos que temos a nossa casa. Beleza? Dito isso, vamos trazer agora informação importante. Amanhã, sábado, Josh Wander chega ao Brasil junto com a comitiva da 777, juntamente com o Paulo Brax. O Paulo Brax viajou para a França para poder estar realizando uma reunião com as equipes do grupo da 777, para que eles pudessem estar planejando os investimentos da segunda janela agora. Agora, eu vou trazer para vocês uma nota oficial do Vasco a respeito desse retorno do Paulo Brax e da vinda de Josh Wander e também dessa reunião lá na França. Confere aí. A reunião envolvendo os diretores do futebol dos times da 777 acontece essa semana em Paris, Casa de Red Star. Esta série de encontros reúne Vasco da Gama, Gênero, Standard Laird, Red Star, Hertha Berlin e Melbourne Victory. O objetivo desses encontros é colaborar e compartilhar ideias sobre desenvolvimento de jogadores, desempenho, planejamento de elenco e dados e análises, o que esse grupo também faz remotamente e regularmente. A primeira reunião presencial aconteceu em novembro em Gênero. Então, a primeira foi na Itália em Gênero, a segunda agora aconteceu lá no Red Star da França, em Paris, e as próximas provavelmente devem ser lá em Berlim pra poder contemplar o Hertha, aqui no Rio de Janeiro pra contemplar o Vasco, alguma em Sydney, na Austrália, pra poder contemplar o Melbourne City e por aí vai. Vocês estão vendo a foto aí de quem encontra-se? Bom, vocês estão vendo a foto aí e eu vou narrar quem são as pessoas da esquerda pra direita. Marcel Clóis, do Gênero, de casaco branco, ao lado dele o Paulo Brax, que é esse casaquinho mais de couro. Do lado do Paulo Brax, à sua direita, o Reda Ramache, do Red Star, ao lado dele o Johannes Spohr, que é o diretor da 777, ao lado do Johannes Spohr, de casaco e camisa social azul, é o Benjamin Weber, do Hertha Berlin, ao lado dele, de casaco preto, é o Fergal Harkin, do Standard e LED, e o último, de blazer e blusa, um tom mais um pouquinho claro, é o Marco Ortolini, do Gênero, tá? Então esses foram os participantes da reunião. Informação importante dada pelos companheiros do lance, matéria publicada pelo Joel Silva, o Vasco vai ter 120 milhões de aporte para setembro, mais 120 milhões entrando no Vasco da Gama. Inclusive, parte ainda do primeiro aporte não foi utilizado. Tem uma reserva de recursos do primeiro aporte, mais esses 120. Janela de transferência abre 1º de julho e fecha 2 de agosto. Então o Vasco tem 30 dias ali pra poder comprar mais jogadores. Prioridades, um primeiro volante pra brigar ali com o Rodrigo, um ponto à esquerda e também um meia armador. Lembrando que o cara Arvajal foi um reforço aqui no mercado interno, era o que se podia contratar. Ele é volante e pode jogar também de meia. É um jogador de origem, mais na posição ali do André Santo, Marlon Gomes, Jair, esse segundo volante que tem saído pro jogo. Mas também sabe jogar de meia. Beleza? Dito isso, vamos agora ouvir o nosso Peck, Peleck, Peleck, Peck. Gabriel Peck tá chegando pra fazer mais um golzinho. É, vamos ouvir o menino Peck. O Peck vai comentar alguns temas importantes. Como, por exemplo, a felicidade dele em ter marcado mais um gol com a camisa do Vasco, igualando a sua temporada mais artilheira, que foi 2021. Pixizinho que ele cobrou do André Santos ali pela assistência. E também a possibilidade, já que o Nenê saiu e o Edmar, agora o Alex Teixeira é o jogador mais velho do elenco. Tinha também o Anderson Conceição. Agora é a hora da tropa do Teixeira. Ele foi perguntado sobre isso. E também, por que ele não joga mais por dentro? Na base, durante muito tempo, ele era um camisa 10. No profissional, ele tem jogado de ponta direita. Um outro questionamento, por que ele não joga pela esquerda, com a sua perna de origem ali, joga de pé trocado pela direita. Se ele se atrapalha jogando pela direita, como é que ele enxerga a possibilidade de atuar pelo lado esquerdo. E também a importância desse trabalho de ganho de massa que o Vasco tem feito. Ele mesmo foi um jogador que desceu pra ganhar massa, depois voltou ao profissional. E as brincadeiras do grupo, né? Quando vai bem, a galera apelida ele de Lionel Peck. E o que se deve é essa boa temporada dele no Vasco mais artilheira. E também se ele tem uma meta de gols. Com vocês, Gabriel Peck. Estou feliz por ter feito o meu gol, dado uma assistência, graças a Deus. A gente conversou bastante ali, depois a gente viu diversos lances, né? Que tiveram, o gol passou diversas câmeras e algumas câmeras a gente ficou meio em dúvida. Eu achei que seria gol, mas foi bom o Andrei ter conferido pra gente não ficar na dúvida de ter saído pra vitória. Já cobrei, já me fez o fixo na assistência, então tá tudo em casa. O Alex Teixeira também tem um carinho muito grande por a gente, por os crias. Porque ele também é um cria, né? Só que ele já foi e agora tá voltando. E voltando com mais experiência pra poder ajudar a gente. Ele nos ajuda bastante. E eu sou muito fã dele e tenho um carinho muito grande por ele também. E pode ter certeza que ele tá ajudando bastante a gente. Desde a base eu já fio a camisa 10. Mas no sub-20 o treinador me colocou na ponta direita. E ali eu peguei um gosto muito grande e carinho. Porque eu comecei a evoluir muito e comecei a fazer bastante gol. E eu creio que na ponta direita eu me adaptei bastante. Tanto na esquerda também. Mas eu também não escondo essa característica minha que eu tenho de jogar como um 10. Mas eu acho que atualmente eu tô melhor preparado pra jogar na ponta direita. Então, eu acho que pelos jogos, até os amistosos que a gente fez, eu tenho evoluído bastante. Eu não tô mais só cortando pra esquerda. Eu tô com a variedade de fundo. Tô treinando bastante minha perna direita pra isso. Dei assistência pro Pedro Raul contra o Rezende. Se eu não me engano foi cortando pro fundo e cruzando de direita. E pro Alex Teixeira também não é amistoso. Então eu tô evoluindo isso pra não ficar marcado só cortando pro meio. E a questão física, sem dúvidas, o staff do Vasco tá muito comprometido com isso. A gente quer dar base. A gente sabe da importância que é um jogo de profissional, que é muito físico. Então a gente tá evoluindo bastante. A gente tá bem focado lá dentro da academia. Nos trabalhos de potência, nos trabalhos de força mesmo. Então eu acho que a gente só tá em constante evolução. E a gente tem tudo pra fazer um grande jogo. Aqui eles brincam. Sempre quando eu faço uma grande jogada, um gol, assistência. Eles brincam, me chamam de Lionel Peck. Eu vejo isso como um carinho. E como na outra pergunta ele falou essa questão. A gente, graças a Deus, eu tenho essa mentalidade agora. Se a gente não for bem no jogo, a gente não é o pior. E também se a gente for muito bem no jogo, a gente não é o melhor. Então eu levo isso como um carinho, como uma brincadeira. E eu fico muito feliz com esse carinho que eu tenho recebido. Eu sempre gostei de fazer gol. Sempre fui fazer muito gol na base. E graças a Deus, esse ano eu tô podendo responder dentro de campo no profissional. E eu botei na minha cabeça que esse seria meu ano. Eu tô muito focado nisso. E eu fiz uma meta pessoal de ser um do... A minha carreira agora, nesse ano, ser uma das mais goleadoras. E graças a Deus eu tô conseguindo bater essa meta. Não tem meta de gols, mas... Como eu falei, a minha maior meta foi, eu acho que, sete gols no ano. Então eu já tô igualado ela. Então eu quero só passar essa meta. Mas se Deus quiser, eu vou fazer aí mais de dez gols nesse ano. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.